Quer dizer, tá em beleza? Ó, foram campeões do Manicu O que é ele fazer no jogo do time? O que é ele? Não, mas eu vou dizer Eu vou dizer Nós vamos tirar o cara do novo pra botar Mas a seleção joga bola Aí eu vi, eu vi Eu vi assistir o jogo dessa vez Aí eu vi que a cara nem se parece Com aqueles tipos que nós tínhamos Era uns tipos, não era seleção não Era uns tipos Comparado com aqueles